Vamos ver agora as funções da B57 Olha aí galera, eu tô chegando aqui bem perto pra mostrar pra vocês Aqui na frente não tem nada de misterioso, certo? Ela mostra o nível da bateria, o Bluetooth tá conectado, a data, a hora bem grande aqui, certo? E você pode configurar a frente aqui do jeito que você quiser pelo aplicativo Mas essa é a frente básica que vem nele, certo? Aqui os dados de hoje, né? É um resumo, basicamente, o que foi que você andou, o que você dormiu Tudo bonitinho, e ele mede muito bem, aliás Aqui é o ritmo cardíaco, né? A última vez que eu medi foi 65 batimentos por minuto Você tem também na pressão arterial, 11 por 7, estamos aí bem, não é verdade? E também você tem o oxigênio no sangue, o nível tá 98%, está ótimo Tudo isso você mede no seu braço, certo? No seu pulso, quando o relógio tá no seu pulso Aqui são os treinamentos, você vê aí que ele tem pra andar, pra correr, pra bike, pulando corda Badminton, não sei o que é Basquete, futebol, natação Tem uma infinidade de modalidades pra você treinar aí Ele fala aqui o quanto você gastou Realmente funciona muito bem, que eu já testei, né? Aqui são as mensagens que chegam pra você Se você configurar pra chegar mensagens pelo aplicativo Ele vai mostrar essas mensagens aqui Tem também o obturador, que é pra você tirar foto Eu vou clicar aqui pra vocês verem Olha só Quando você clica aqui em obturador, ó E aí se você mexer aqui, ele conta 3 segundos E bate É feito pra você Olha aí Muito bem Ele mostra aqui a foto que ele tirou Certo? Da mesma forma, ele vai funcionar aqui Pra foto, pra vídeo, ou pro que você quiser Que é no player Tá vendo? Você segura aqui o player E ele Como você pode ver Você pode passar A música, o que você estiver fazendo Ó Segurou Ele trocou o vídeo lá, tá vendo? Segurou de novo Ó lá Certo? O player, ele funciona tanto pra música Quanto pra qualquer coisa que você tiver De multimídia aí Rolando no seu smartphone E aqui é só voltar E tem configuração também aqui dentro Que é o quê? Tempo que é o quê? É um cronômetro que vai ficar girando aqui Se você quiser marcar o tempo de algo Segura aqui, ele zera Clica de novo, ele volta Mudo É provavelmente pra ele não Não vibrar Brilhar é o brilho Certo? O brilho da tela que tá aqui Mais ou menos no meio Mas você pode Como você pode ver aí Aumentar E ele fica Você segura aqui Ele salva Resetar Pra ele resetar do início Fechar E retorno Pra ele voltar pro menu E é isso aí Essas são as funções Eu queria dizer que elas funcionam muito bem E eu indico muito Esse smartphone aqui Vai aí na descrição do vídeo Que tem o link Tanto na Amazon Brasil Quanto lá na Gearbest Eu comprei da Gearbest Mas na Amazon Ele tá num valor em conta E chega rapidinho na sua casa Beleza? Já garante o seu aí E tamo junto Então é isso aí galera Já sabe Esse é o smartwatch B57 Tá aqui na minha mão Mostrar aqui pra vocês Funcionando Maravilhoso Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva aí no canal Compartilhe com seus amigos Se você tiver interesse Em comprar o B57 Ou Hero Band 3 Como você preferir Vai aí na descrição do vídeo Que tem o link Pra você Valeu? Já deixou seu like? Vai lá Eu espero Agora sim Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí